Realmente é uma emoção muito grande, também acompanhada de uma grande responsabilidade de poder representar como deputada estadual o povo do Maranhão, o povo maranhense e também um sabor especial para a nossa região sul do Maranhão. Sou de lá, uma região bastante distante da nossa capital e que merecia ter de volta um representante que realmente mora lá, que vive os problemas de lá.